Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Antes de falar do charuto que nós vamos fumar hoje, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo do Bôvera e sugerir para você que não assistiu que dê uma corridinha lá no YouTube e assista e assine o canal. E mesmo para você que assistiu, não deixe de ver os comentários porque muita gente compartilhou o processo que eles recarregam o Bôvera e tem mais um monte de ideia lá que de repente pode ser mais legal do que a minha para você. Durante essa semana, que é essa semana que vem, eu vou fazer mais um vídeo do Notícias do canal, onde eu vou falar sobre o IPCPR, que é a feira anual dos produtores de charuto voltada para os comerciantes de charuto. Então eu vou falar das coisas que mais me chamaram a atenção e não vai ser um vídeo mais curto, não vai ser um vídeo de review, nada disso. E também eu queria falar para vocês que em breve eu vou ter uma novidade em relação aos vídeos de combinação de charuto e bebida. Mais para frente eu aviso mais uns dois, sei lá, mais um mês mais ou menos, a gente vai ter mais uma coisa nova rolando aí no canal, tá? Nesse sentido de bebida e charuto. Então vamos lá, se você, certamente você gosta de charuto, por isso que você está assistindo o vídeo, mas se além de gostar de charuto, você também gosta de moto, acho que você vai curtir o vídeo de hoje. Porque hoje nós vamos fumar esse charuto aqui. Ele é o Indian Motorcycle 1901. Ele é um charuto da República Dominicana. Ele tem, ele vem numa bitola robusto. E ele 50, o ring gauge 50, com o comprimento de 5 índices que dá aí quase 13 centímetros, dá 127 milímetros. O wrapper dele é um abano plantado no Equador. O filler dele, são três fumos no filler. É um fumo ligero da República Dominicana, um fumo nicaragüense seco e um piloto cubano. E o binder, antes que eu me esqueça, é um dominicano São Vicente. Acho que eu falei que ele já era a empresa que faz, baseada na República Dominicana. Então vamos cortá-lo e ver o que é que ele nos reserva. Hoje aqui está, vocês estão vendo, está meio nublado. E está um, está muito úmido. Já choveu, parecendo que vai chover já já de novo. Então, qualquer problema que acontecer na queima do charuto, não vamos colocar a culpa na construção, nem na fábrica. A umidade provavelmente vai influenciar e muito. Porque a gente está no auge do verão agora. Hoje é dia 12 de junho, de julho. Então está muito, muito quente. Está fazendo mais de 30 graus centígrados. O que dá 90 e tantos graus Fahrenheit. E a umidade está perto de 90%. Então não está fácil do lado de fora. É ar-condicionado o dia inteiro. Porque ninguém consegue ficar confortável nessas condições. Um fluxo fácil. De cara, eu senti uma... Vou falar que é uma pimenta. Não dá para falar que é uma especiaria. Já pode falar que é uma pimenta. Adocicada. E um sabor de tabaco mesmo. Nada assim... Não sou sentindo nada de madeira, nada de terra. Mesmo o sabor do tabaco doce. Retro-rail super suave. Bem cremoso agora. Não sabor de creme. Mas aquela fumaça macia. Aquela fumaça sedosa, cremosa. Bem agradável. Mas sabores... Só o sabor de tabaco mesmo, por enquanto. E um pouquinho de pimenta. Que nem no finish ela vem. Ela vem só mesmo na puxada. No draw, na boca. Mas, gente. Esse charuto é o seguinte. Ele é feito pela Debonair Cigars. Que é uma empresa que foi fundada em 1995. Por dois sujeitos. Um é muito conhecido, o Rocky Patel. E o outro é o Philip Zangli. Zangli. Acho que é a pronúncia correta do nome dele. Eles fundaram uma empresa que na época que ela fundava. Ela não se chamava Debonair. Hoje ela se chama Debonair. Na época ela se chamava India Tabac Corporation. E os dois mantiveram essa empresa, o Philip e o Rocky Patel, de 1995 até 2002. Em 2002, o Philip vendeu a parte dele para o Rocky Patel. Porque a empresa, nesses sete anos mais ou menos, o Rocky Patel se sobrepôs a essa sociedade. Ele dominou a sociedade e acabou gerando um branding da empresa muito mais em cima do nome dele do que em cima do nome da empresa India Tabac. Então ficou essa coisa assim, acho que eu imagino, é uma suposição minha, que o Philip simplesmente falou, não, faz o seu negócio, eu vou fazer o meu e eles se separaram. Tá certo? Só que em 2012, o Rocky Patel, já consolidado com a empresa dele, o Rocky Patel, vendeu os direitos da Atlantic Tabac de volta para o Philip Zangli. E aí sim ele começou a Debonair Cigars. E dentro da produção da Debonair, em 2015, três anos depois, ele lançou o Indian, baseado na, usando o branding, né, usando toda a marca, as cores, logo, tudo, da fábrica de motocicletas chamada Indian, que quem gosta de moto sabe do que eu estou falando. É a fábrica icônica, né, americana, American Motorcycle Company. Então eu vou fumando um pouquinho mais e já já eu volto para falar tanto da Debonair um pouco mais, um pouquinho da Motorcycle, não tanto, e principalmente os sabores do charuto. Até já! O fluxo continua impecável, a cinza também, tá muito legal, tá queimando muito bem. Surpreendentemente, que com essa umidade era de se esperar uma queima irregular, não tem nada disso acontecendo. E eu acho que eu falei pouco do charuto, então deixa eu falar um pouco agora nessa, nessa, nessa parte do vídeo. Principalmente a respeito do rapper dele. É um rapper muito... Não é aquele rapper lindo, perfeito, impecável. Ele não chega a ser um Maduro, com toda aquela rugosidade característica do Maduro, né, aqueles tooth, aquelas bolinhas que a gente sente parecendo a lixa. Mas ele tem, ele é meio marmorizado, ele tem um efeito de mármore nele. Ele tem uma cor de chocolate, claro, esse é um chocolate ao leite, com os veios escuros. Eu acho legal, mas não é aquela, como eu disse, não é aquele rapper perfeito, impecável. Mas, e com um cheiro também que eu não disse, e a respeito, eu esqueci de falar isso no início do vídeo, com um cheiro muito forte de cedro. É bem o cheiro do rio úmido mesmo, da madeira. E é o gosto que tá dominando agora. Tá com um gosto, assim, claro, límpido de cedro. Aquela pequena ardência do cedro, mesmo quando a gente cheira, sabe aquelas tirinhas que algumas pessoas usam pra acender o charuto? É exatamente aquele cheiro e aquela ardência, aquela acidez da madeira. Tá muito gostoso, porque tem um pouco de doce e tem uma pimenta. Agora já não tá me parecendo mais pimenta, tá mais suave, que vai e que vem, mas que não fica no finish de maneira nenhuma. Fica no retro rail, eu sinto um pouco mais. E o sabor, um outro sabor que adiciona no retro rail, é um sabor mais denso, assim, mais profundo de madeira. Então, é mais ou menos, são esses mais ou menos os sabores, a experiência que eu tô tendo com ele aqui. E eu gostaria de ressaltar que a primeira vez que eu fumo esse charuto, já fumei uma duro, mas é a primeira vez que eu fumo ele em abano, e a construção dele realmente é admirável. Porque tá muito úmido aqui. Então, daqui a pouco eu volto com mais, já tô quase chegando na metade do charuto, eu volto com um pouco mais de informação sobre, na verdade, a conexão da Debonair Charutos Cigars com a Indian Motorcycle. Até daqui a pouco. Bom, eu voltei só pra tirar a benda aqui com vocês, como vocês estão vendo, a cinza tá enorme, então eu vou bater essa cinza. e começou a dar um pequeno problema na queima aqui, por causa da umidade, certamente, mas a cinza se manteve, tá até a foto aí, vocês estão vendo. Eu tentei e consegui fazer isso na câmera. Mas vamos tirar a benda, que ela tá bem presa, vou ter que usar a faquinha aqui pra soltar. E eu acabei de ter uma... acabei de receber um e-mail que me deu uma ótima notícia. Não sei se vocês lembram que durante a... o vídeo do Wineador, quando eu tava preparando, eu mencionei que eu iria comprar umas novas gavetas. E acabei de receber um e-mail que as gavetas já foram enviadas. Mas vão chegar aqui na semana que vem, então na hora que tiver tudo pronto também, eu quero mostrar pra vocês. Em termos de sabor, intensificou significativamente o sabor de cedro. E no finish, principalmente depois do retro-rail, vem uma coisa mais assim da oleosidade das castanhas, meio tostado, sabe? Uma castanha, um amendoim, uma castanha torrada, eu sinto esse sabor no final, no fundo do cedro. O cedro domina do início ao fim, mas principalmente quando eu faço o retro-rail, eu tenho esse sabor de castanha. Então eu vou fumar mais um pouquinho pra voltar com as considerações finais e a conexão das duas empresas. Até daqui um pouquinho. Depois da Band, nesses últimos draws que eu dei, houve uma alteração de sabor bem significativa. Chegou um novo sabor, um sabor de chocolate amargo, um sabor bem denso. Aquela tendência que eu disse no segmento passado, que os sabores estavam se intensificando, se acentuou ainda mais. E a pimenta ou aquela especiaria se perdeu totalmente, a doçura também. Então é cedro e agora com um sabor quase amargo, um chocolate amargo, mas bem, bem pesado. Que está suplantando até o cedro. Eu ainda continuo sentindo cedro. Mas esse sabor está sendo primordial aqui no final. E ele já está começando a ficar quente, então vamos deixar aqui pra dar mais uma puxada mais no final e ver se alguma coisa altera. Nesse meio tempo, deixa eu falar um pouco sobre a Indian Motorcycle. É uma empresa, eu não sei dizer se foi a primeira empresa americana, eu não tenho nenhum envolvimento com moto, na verdade, mas eu acho muito legal a Indian pelo design das motos, pelas cores, pelo estilo visual das motos da Indian. Me atrai. Mas eu nem ando de moto, nem nada, nem tenho carteira pra moto e tudo. Então, essa empresa foi fundada em Massachusetts. Eu moro em Massachusetts, na cidade de Springfield, que por sinal é a cidade onde o jogo de basquete foi inventado, num college lá, numa universidade de lá. E essa empresa foi fundada em 1901, por isso o nome do Cigar. Cigar, em 1901. E ela durou até 1953, quando ela simplesmente faliu. E logo depois, ela foi, a marca e a empresa foram compradas por várias outras empresas que retomaram a produção. Dentre essas empresas compradoras da Indian, estava uma empresa que era propriedade do pai do Philip Zang. Então, está aí a ligação. Hoje em dia, a Indian Motorcycle é propriedade de uma empresa chamada Polaris. Eu não sei qual é a ligação que essa Polaris tem com a família Zang, mas eu sei que existe uma participação muito grande, uma interação muito grande das duas empresas, da Debonair com a Indian. Então, em alguns eventos de moto, o charuto é vendido, é levado para os eventos. E o contrário acontece. Em alguns eventos de charuto, que a Debonair participa com os charutos Indian Motorcycle, a gente encontra as motos também. Então, existe aí uma boa relação, uma empresa, um produto promovendo o outro, que é uma curiosidade a respeito. Eu não conheço um moto de charuto que esteja tão ligado a um veículo tão cheio de amantes como as motocicletas. Agora uma puxada lenta e constante e fraca, para não esquentar e não esquentou mais os sabores. E isso continua mesmo. Não teve nenhuma alteração aqui no final, não. Continua bem intenso aquele sabor meio amargo de chocolate, amargo, talvez uma terra, alguma coisa. Não é um charuto muito complexo. Teve só essa transição aqui no final, mas ele veio bem com poucos sabores, com nada muito assim, grandes novidades, nem muitas camadas de sabor. Mas um charuto bem interessante, um charuto bem legal, com uma história bacana também. Eu diria que agora ele está saindo, ele começou um charuto médio. Na verdade, ele começou bem suave, mas logo, logo ele se tornou um charuto médio. Agora, no final, ele está de médio para full. Um charuto bem interessante, bem gostoso. Fumaria novamente. O Maduro já é uma outra história, tá certo? Então, gente, muito obrigado por terem assistido. Eu gostaria, como sempre, de pedir a vocês que assinassem o canal. Sintam-se à vontade para compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. E, principalmente, comentarem. É sempre legal ouvir o que vocês acham e ouvir as experiências de vocês. Se alguém já fumou esse índia, conta para todo mundo o que achou. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. E fumem bem. Antes de eu terminar, eu lembrei de uma coisa. Eu não falei da Band. Eu acho a Band muito legal. A Band usa toda a parte visual das motocicletas. O logo, as cores. Tudo se remete à moto. E tem uma coisa muito bacana que a Band, ela é suja, entre aspas. Ela tem umas manchas que remetem a óleo. Como se fosse a mão de um mecânico suja, de alguém que acabou de consertar a moto, que tocou na Band. Eu acho isso muito bacana também em termos visuais. É um grande apelo, uma ideia que eu acho bacana, uma grande sacada. Então, agora tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.